. 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 Toque, perde. O Galdino empurra na direita. Luan pega na bola. É vaiado. Faz a cavadinha. Tira. Acionado para a cobrança. O jogador corintiano vaiando, protestando. Aí vem o lançamento do Luan. Bola para a segunda trave da direção do Rodrigo Elio. Todo mundo vai se lembrar de o que estava fazendo, de como estava acompanhando. Este 4 para o Corinthians. Chance do Grêmio. O tempo de acréscimo já foi, mas tivemos dois minutos de paralisação. Mais um. Para a suposta revisão. Fogo que já nasce histórico na Neokimicarena aqui em São Paulo. Todo mundo vai se lembrar.